Petista procurado pelo FBI em fuga nos Estados Unidos E também vamos falar sobre uma pesquisa que nós temos aí Que mostra que a esquerda está derretendo nos municípios Uma coisa assim muito boa para mostrar para você Então são dois assuntos simples e objetivos Meu nome é Fábio Se você não está inscrito ainda no nosso canal Inscreva-se no nosso canal Dá o seu joinha Compartilhe com seus amigos Vamos alcançar o maior número de pessoas possível Precisamos nos unir para vencer essa batalha Vamos falar primeiro sobre o Petista Que está sumido aqui nos States Supostamente E já falou um montão de besteira Expulsa do PT e polêmica com o Eduardo Bolsonaro Quem é Patrícia Lellis? Cara, honestamente eu não sabia quem era Aqui nos Estados Unidos nós temos vários brasileiros Dando golpes em brasileiros É uma das coisas que você mais escuta aqui São brasileiros que se fingem de advogados Se fingem de alguém que vai ajudar Começa a fazer assessoria Enrola as pessoas Ranca o dinheiro dos brasileiros que para aqui estão vindo Isso acontece muito aqui nos Estados Unidos É uma grande vergonha Então eu olhei essa matéria Por isso, né? Mais um Mais uma pessoa enrolando Mas no caso dela É uma pessoa que já era Envolvida em política Já tinha alguns escândalos no Brasil E aí Fica revelado Quem ela realmente é Então fez umas mentiras Era afiliada ao PT Começa a explicar as coisas Então mais um petista Bandido Quer dizer Mais um Entra na fila dos bandidos Mais um petista Sendo procurado pela polícia A diferença é que aqui nos Estados Unidos Não tem Flávio Dino Então provavelmente O negócio vai ficar feio para ela, né? Vamos lá Jornalista Patricia Leslie Vai responder nos Estados Unidos A um processo de fraude no país Segundo a justiça dos Estados Unidos Ela teria recebido cerca de 700 mil dólares Aproximadamente mais de 3 milhões de reais Em um esquema que ludibriou Pessoas que tentavam conseguir visto de residência Aqui nos Estados Unidos Então ela foi expulsa do PT Então sabe como é que é Então uma taquita Ela tem vários escândalos Eu não sabia quem era essa mulher Mas ela tem vários escândalos aí Que você pode ver Era uma petista Foi expulsa do PT Atacava o Eduardo Bolsonaro E outros políticos aí Contra a conversa Aqui nos Estados Unidos Para você não ficar só na grande mídia Eu mostrei para as pessoas Até na live de ontem Essa matéria aqui dos Estados Unidos Que ela fala assim Aqui, vou botar em português Isso aqui é o site oficial do estado de Virgínia Nacional brasileiro acusado de fraudar investidores imigrantes Olha aqui Alexandria, Virgínia Um grande júri federal Retornou uma acusação Que foi divulgada hoje A acusada Uma mulher brasileira Uma mulher brasileira De se passar falsamente Por advogada de imigração E fraudar os seus clientes Em aproximadamente 700 mil De acordo com a acusação De acordo com a acusação A Patrícia de Oliveira Souza Leslie Bonlin 29 anos Residente em Arlington Se passou por uma advogada de imigração Capaz de ajudar clientes estrangeiros E obter vícios É 2 E é B5 Para os Estados Unidos O programa é B5 Proporciona residente permanente Legal E possível cidadania Sem um cidadão estrangeiro Invertir fundos substanciais Normalmente Um mínimo de 1 milhão de dólares Como falei para você, pessoal Se você quiser vir para os Estados Unidos Estados Unidos é um ótimo país Para você vir Um ótimo país para ter oportunidade E também em muitas áreas Nos Estados Unidos É muito segura Mas se você quiser vir para os Estados Unidos Tenha cuidado Que tem muito brasileiro Se passando por advogado Tem muitas pessoas Se passando por pessoas Que te querem ajudar com assessoria E na verdade Tem muito golpista Então cuidado Em vir para os Estados Unidos Procure advogados de verdade Que não venha te dar uma rasteira Agora vamos falar da matéria Talvez mais interessante ainda Que vai abrir a sua mente Isso aqui é bom demais Olha o que a nova pesquisa Mostra aqui Matéria de esquerda, galera Pesquisa mostra Esquerda em baixa Nas maiores capitais do Brasil O levantamento no Instituto Futura Não aponta a esquerda Como ideologia preferida Na maioria em nenhuma Das 15 capitais pesquisadas Olha isso Uma pesquisa no Instituto Futura De inteligência Evidencia preocupação À esquerda no país Para as eleições municipais De 2024 Nas maiores capitais brasileiras Conforme o levantamento Que considera 15 capitais estaduais A esquerda não foi citada Em nenhuma delas Como posicionamento político Preferencial Da maioria dos eleitores Em oito das capitais Das capitais pesquisadas A maioria apontou Não ter preferência ideológica E em sete delas A direita é mais popular Então você vê o que nós falávamos Também outro dia Com o próprio vídeo Daquela esquerdista Que dizia Que ela estava sentindo Que a esquerda Iria perder de lavada Então acho que a gente Começa a acreditar Até mais Que realmente a esquerda Irá perder de lavada Isso é muito bom Para a gente ver aqui É bom demais Para ser verdade Vamos lá Para apurar os dados O Instituto de Pesquisa Perguntou se O posicionamento político Do candidato É importante Na eleição de seu voto Esse sim Tem preferência Por algum posicionamento político As capitais Em que a maioria Se identifica Como direita São Goiana Cuiabá Belo Horizonte Vitória Curitiba Florianópolis E Porto Alegre A maioria respondeu Não ter ideologias Preferenciais Em Rio de Janeiro São Paulo Fortaleza Recife Salvador São Luís Belém E Manaus Além de não ser Ideologia Com a qual A maioria E mais se identifica Em nenhuma Dessas capitais A esquerda Diga-se Só aparece No levantamento Com o segundo Posicionamento Mais comum Em uma delas Florianópolis Nas demais A direita E os que não Têm preferência Se revezam Em primeiro E em segundo lugar Em todas as cidades Pesquisadas Pela futura inteligência Ao menos 74% Dos entrevistados Responderam Que a ideologia No candidato É importante Para decidir o voto As que tiveram Os números Mais expressivos Nesse sentido Foram Vitória 83% Salvador 83% Manaus 82% Rio 82% Fortaleza Belo Horizonte Curitiba O Instituto De Pesquisa Fez o total De 14.450 Entrevistas Nas 15 capitais Entre novembro E dezembro A margem de erro É de 3 pontos Percentuais Em Recife 3.3 Percentuais E etc Então mais uma matéria Interessante Que mostra Que realmente Nós iremos vencer De lavada O claro Que a esquerda Vendo isso A esquerda Vendo que eles Estão desesperados E vão acabar E o Valdemar Ou seja Quebraram O PL E nós Já falamos Isso As pessoas Já acordaram Já abriram Os olhos E ninguém Vai cair Nessa armadilha Fajuta Da esquerda Porque eles Não tem mais nada Então você vê As grandes mídias Aí Dizendo Que a esquerda Está com pavor Total Sabendo que não tem A maioria Em nenhuma Das capitais Nenhuma das capitais Eles tem maioria Eu falei pra você Que no Brasil Em São Paulo O Lula O objetivo do Lula É tentar conseguir 20 prefeituras Pra você ver Que o negócio Tá difícil pro Lula 20 prefeituras Enquanto o Bolsonaro Tá procurando Entre mil A mil e quinhentas Prefeituras no Brasil O Lula Ele tá buscando 20 prefeituras No maior estado Brasileiro Deus abençoe Todos vocês Que vocês têm Um tia maravilhoso Que a gente volta Mais tarde Com algumas notícias Para mais um vídeo Tchau, tchau Tchau